E aí, manos, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma Ranked do Rocket League, jovens. Sim, estamos aqui com o Double Ranked, que é o modo de jogo favorito ultimamente. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, não! Deixa eu mudar o sol aqui, a culpa foi minha, mano. Errei muito. Ó o cara me xingando, ó que filho da puta. Olha, eu errei muito. Nossa, era só ter levantado um pouquinho mais. Tudo bem, calma. Começou, eu tava como emocionadão aqui, vambora. Agora tá na hora da gente compensar. Mano, eu tô com um carrinho novo aqui, parece um jato, malandro. É um bagulho muito louco mesmo. Pera aí, posicionei, a bola tá cruzada, saí da porrada, garoto. Vamos nessa aqui, ó. Ai, eu errei, o cara me deu fake, velho. O cara me deu fake, mano. Eu tentei prever o movimento do cara, eu me fudi, mano. O pior cara tá com o mesmo carro aqui. Nossa, carro bizarro, né, mano? Boa, deu pra atirar, beleza. Vamos com calma. Posiciona, recarrega o turbete. Vamos se preparar. Vamos só aqui, ó. Sondando o rolê, certo? É agora, é aqui, ó. Ah, mano, o maluco do meu time me tirou, velho, dessa aqui. Pera aí, posiciona aqui no turbo, vamos voltar pra bola, ok? Se bora, bola cruzada, tá batendo. Achei esse... Nossa, golaço! Nem o maluco fazia noção de que queria fazer sair. Boa, vou mandar um nice shot aqui, apesar de o maluco ser meio mal educado. A gente é educado, né, jovens? Vamos nessa. Boa, caralho, boa, caralho. Vamos lá. 2x2 ranked, tá difícil, tá? O nível tá alto, brother, tá? Tá embaçado. Ele que vai na bola, ele que vai na bola. Eu tenho que pegar só o... Pera aí, pera aí, pera aí. Boa, conseguimos jogar ali pra frente. Vambora, recupera o turbito. 48, 59. Cruzou. Caralho, o cara veio com tudo, velho. Teria dado pra pegar essa aí, mas eu vacilei. Vambora, só posicionar. Pera aí, faz a volta. Perigosíssima, perigosíssima essa aí. Que erro. Errou. Bati naquele ali, vambora, vai. Leve essa bola pra longe. Traz a direção do gol já. Ai, garoto. Deu uma fake ali, mas na cagada. Ah, não consegui driblar sem turbo, mano. Queimeu o turbo antes, aí. Beleza, pegamos aqui o turbete. Vamos tentar se posicionar. O cara bateu, bateu mal para cacete. A gente vai posicionar daqui. Vai chegar aqui, ó, no forradão. Boa, garoto. Posicionou, joguei lá pra frente. Bela bola. É agora. Ah, mano do céu. Eu tô acreditando todas no meu brother ali. Acho que ele tá com delay, mano. Esse pai é boludito. Ai, consegui tirar essa aqui, mano. Que cagada. Nossa, tô com zero de turbo. Vamos ver, vamos torcer pro brother agora. Chegar dando um porradão, velho. Tem que tirar essa bola aí. Bela porrada. Fez o drible no primeiro. A bola veio quicada. Consegui bater, mas bati muito alto, hein. Ah, garoto. Vamos lá. Posiciona pra ti. Dani, perdemos essa aqui já. Vamos tentar só pegar esse turbo aqui. Pra pelo menos ter turbo pra ir pra cima dos caras. Ele posicionou aquela bola pela lateral. Meu time chegou batendo muito bem. A bola tá indo na direção do gol. Ele conseguiu manter pela parede. Talvez eu tente... Ah, golaço, garoto. Que cagada, jovens. Mas foi muito... Foi uma cagada muito precisa. Olha isso, ó. Nem eu sabia o que tava fazendo. Só dei aquela levantadinha que deu um olé nos dois. Maluco. Que... Nossa senhora. Eu mirei direitinho, né, na hora de fazer essa cagada dex aqui. Vambora. Vamos nessa. Vamos nessa. O cara não falou nada, então eu vou. Ah, bati muito mal, velho. Se eu tivesse batido no gol, tava feito aqui. Vamos tentar cruzar só. Vai, garoto. Eu tô sem turbo. Vamos lá. Alguém tem que chegar finalizando. Não deu, não deu, deu. Rui, deu, ruim, deu, ruim, deu, ruim, não. Ih, rapaz. Pera aí. Pega esse, pega esse. Vambora. O meu brother ali pra segurar, pelo menos ele manda... Golaço. Não. Ah, cuzão. O cara me explodiu, velho. Nossa, que errado, né, mano? Isso é muita cafajestagem, velho. Na moral. Pera aí, ele vai bater. A gente tem que posicionar mais ou menos aqui. Beleza. Consegui jogar de novo pro campo deles. A bola vai ser cruzada. Faltam dois minutos, tá 2x1. A partida tá suada demais. Que aí é clássico de uma ranked, né, mano? Vai ser difícil mesmo. Consegui tirar do primeiro. O segundo segurou a bola na cagada, mano. Ah, meu amigo não ajudou em nada. Eu até pedi desculpa ali. Eu tentei tirar... Olha que merda. Eu devia ter dado uma jogadinha um pouquinho mais alta. Ela encobriu o cara. Eu deixei muito fácil pra ele, né? Muito na mira. Vambora. Meu, minha nave parece... Meu carro parece uma nave, velho. É muito da hora isso. Vamos lá. Só pegar o rebotinho aqui. Ele tem... É golaço. Ah, não consegui, velho. Putz, a grila. Vambora. Bola muito bem cruzada. Agora tem que fazer... Errei o chute. Não levantei. Eu dificultei pros caras defenderem também. Vamos nessa aqui, ó. Cruzei. É agora, garoto. Ah, meu Deus. Beleza, peguei os dois turbos pra pegar esse grandão aqui. Vamos reposicionar. Beleza, consegui devolver essa bola. Ah, não, amigo. Tira do nosso campo, pelo amor de Deus. Deu ruim. Deu ruim para cacete. Ai, caraca, mano. A bola tinha saído e o cara voltou. Eu até pedi desculpa. Como é que dá pra falar? No problem, no problem. Vamos aí, vai. Eu tentei. Eu devia ter ficado mais no cantinho, né, mano? Eu não creio nisso. Ah, bora. Tá. Eu e o cara batemos igual ali. O meu brother... Mano, eu acho que ele tem um delayzinho, velho. Ele deve ser boludo. E o server deve ser em São Paulo. Ele sempre chega bem nas bolas, mas ele chega... Um pouquinho depois, mano. Dei dois saves lindos, mas não tá rolando. Vambora, garoto. Vambora, garoto. Ainda dá 40 segundos. Vamos nessa. Consegui ajeitar na direção do gol. Pera aí. Bang! Golaço! Uh! Nossa, essa foi muito preta, velho. Caraca. Consegui segurar do jeito que deu. Esse carrinho é bom, mano. Gostei muito desse carrinho. Parece um avião. Você é louco? Muito bonito. Beleza, vambora. A gente mandou um save, menino, mano. Tamo se matando aqui pra segurar o delay do Boludito. Mano, o Boludito não é ruim, velho. Ele só tem um atrasinho ali no jogo dele, mano. Só isso que é o problema, pelo jeito, né? Tudo bem. Vambora. Ele conseguiu mandar bem ali. O Boludito, ele vai brilhar. Ele vai brilhar porque eu não dei Thrustalk. I believe, Boludito. Nossa, lindo drible. É agora. Deixa ajeitadinha pra mim, garoto. Ah! Não deu. Calma, vambora. Posiciona. Vamos voltar pro meio aqui. Pegar esse Turbets. Beleza. Conseguimos jogar aqui pro meio de novo. A bola tá na parede. Ela vai voltar meio que na direção do gol. O Vitor Fogre conseguiu segurar. A gente vai tentando novamente. Eu errei. É agora, Boludito. Brilha. Hum, vamos pro overtime. Vamos pro overtime na Ranked. É pra emocionar, hein, mano. Vai quicar. Não quicou. Ah, que gol. Beleza. Vambora. Calma. Halftime. Agora a bola. O jogo... É gol, acabou. É gol, acabou. Eu imagino que você deve estar aí como de pé na sua cadeira. Errei. Puta, errei. Não podia ter errado, velho. Os caras já meteram um goleiro ali. E a gente tá full of attack aqui, eu e meu amigo. Ai, não. Consegui impedir a bola de passar pro nosso gol. Beleza. Se eu estivesse um pouquinho mais atrás, eu conseguiria talvez ter feito esse gol. Mas tá bom. Vamos lá. Bola quicada na parede. Não, me tirou. Me tirou da jogada. Eu fui muito seco. Não podia. O Boludito tá jogando demais, velho. Ele tá numa raça absurda. Bang! Excelente momento pra um save, mano. É agora. Não deu. Não deu pra driblar a bola. Essa não, meu Deus do céu. Boludito! Não! Para aí de me ligar. Banco chato. Eu não quero receber mais ligação. Não deu, jovens. Ah, garoto. Foi difícil. Mas foi bom. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se for favorito, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Próximo dia eu vou jogar com vocês. Me segue no Twitter. O Seth pediu. Ele falou. Cara, saudade de quando eu chegar com a galera. Vou jogar com vocês. Me segue no Twitter que eu vou avisar lá o servidor pra vocês jogarem comigo. Pra gente gravar umas partidinhas junto. Demorou? Espero que tenham gostado. Galera, ó. Beijinho. Até a próxima. E valeu.